Salve! Canal Trajetos, Mauro e Samira, pela BR-101, saindo do município de Paraty, Rio de Janeiro, fazendo uma aventura. Sem muitas informações, vamos procurar nas proximidades de Angra dos Reis, a praia que se chama Praia do Laboratório. A nossa aventura de hoje é essa, o trajeto pela Bela-101 e também desbravar esta praia com águas quentes. Mas, a distância que vamos percorrer aqui na BR é próximo de 55 quilômetros, de Paraty até a praia. Daí fica a dica, muitas pessoas visitam o Paraty e como é perto, através desse vídeo você vai saber se vale a pena você conhecer esta diferente praia do laboratório. E se lá a água é quente mesmo, que história é essa? Praia com água quente. E para contribuir com esta aventura, um dia lindo de sol. Rio de Janeiro Direto de Angra dos Reis, para você! Chega até emocionar. Lugar tão lindo. Água totalmente transparente. Já puxando um pouco para o tom azulado, já. Parece um tom de piscina mesmo. Temperatura muito boa. Calminha, 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 nossa. Uma areia grossa, fofa. O pé meio que enterra assim na areia. Olha só. Rio de Janeiro, praia do laboratório. Quentinha, quentinha. Essa aqui é a praia do laboratório. As águas já são mornas. E mais adiante ali, conhecida como praia das águas quentes. Neste local aqui, as águas mais quentes estão ali. E como não poderia ser diferente, experimentando as águas desse Brasil, estou encantada com este lugar. Mais uma trilhazinha. Essa praia aqui é a de águas mais quentes. Realmente é uma sensação incrível. A água é quentinha, translúcida. Observe o meu pé. Embaixo ela tem algumas pedras. Mar azul, já do Rio de Janeiro. Saímos das praias de águas verdes de São Paulo. E aqui, águas azuis quentes. Para quem gosta de água quentes, que nem eu. Opa, chegou mais alguém aqui, hein. Para quem gosta de água quente, como eu, é um prato cheio. Samira aproveitando a aguinha quente. Incrível este lugar. Vale muito a pena. Ao fundo se observam pedras e o reflexo do sol na areia. Muito bonito. Vocês não têm noção da temperatura desta água. Deve estar em torno de uns 30 graus, eu acho. Muito quentinha, deliciosa. Esse tipo de caramujinho aqui, tem muitos aqui. É uma das que mais tem aqui pela beira da praia. Perfeitinho. A luna é transparente. Uma piscina natural de águas quentes. Descobri onde estão os caramujinhos. Nas pedras. Ela é repleta. Desses caramujinhos ainda vivos ali, né. Grudado na pedra. E esse é o nosso Brasil. Repleto de lugares incríveis. Para o lado direito, as praias de laboratório e praia de águas quentes. Para o lado esquerdo, essa praia aqui é bem conhecida. Chama-se Praia Secreta. Estamos descendo essa escadaria. E aqui está ela. Olha o tamanho das rochas. É um paraíso ecológico. água morna. E hoje aqui, somente eu e a Samira, uma praia exclusiva. Essa prainha ali, bem pequena ali, o nome dela é Praia do Casarão. Daí lá, onde estávamos, a Praia do Laboratório é a Praia das Águas Quentes. Acho que eu estou entendendo por que ela se chama Secreta. Porque a praia está atrás dessas rochas gigantescas aqui. Olha só, a parte da areia e na frente, na beira da praia, essas rochas. Uma praia bem pequena, cercada por essas rochas. Secreta. Nem os melhores investigadores encontram. Totalmente secreta. Alguns poucos espaços entre as rochas e acessa a praia com águas mornas. E depois de renovar as energias nestas águas quentinhas. É isso aí, foi incrível esse passeio aqui nas praias das águas quentes. Ficou no vídeo aí, relatado como proceder para chegar até aqui. Muito obrigado pela companhia e até breve em outro vídeo, outro lugar, por enquanto aqui pelo Rio de Janeiro. Um grande abraço, tchau! 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 Amém. 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 Uma pequena explicação aqui para ficar mais completo o vídeo. Vindo da 101, você vai observar que a entrada é à direita. Vem por esse asfaltinho aqui, cercado de mata, de onde está vindo esse veículo aí. Aqui você vai descendo com seu veículo. Onde eles pararam ali, neste local tem um interfone. Você aciona o interfone e o pessoal abre o portão. E nesse portão aqui dá acesso à praia do laboratório e à praia das águas quentes. Descendo por esta via aqui, você tem acesso à praia secreta e à praia do casarão. Qualquer um dos acessos, você pode percorrer também pelas trilhas e visitar todas as quatro praias. Aqui o pessoal que já está mais acostumado a ir na praia do laboratório, já entra aqui e pede para eles abrirem o portão. E você dá acesso mais direto à praia do laboratório e não necessita percorrer nenhuma trilha. As trilhas são curtas. Descendo aqui, vai mais direto na praia secreta. Também fácil, pode parar ali na praia secreta, no mirante. Tem um mirante também. O mirante é um local muito legal. Nessa aqui da esquerda. Ok? É isso aí galera. Uma pequena estradinha e chegaremos à praia do laboratório. Depois de descer uma estrada um pouco sinuosa, deixa seu carro estacionado aqui e segue a pé por uma trilha. de carro da BR-101, em torno de dois quilômetros nem isso. Tem um pouco de buraco, um pouco de asfaltinho. Tranquilo. Aí, o negócio agora é caminhar na trilha. Aqui desce alguns metros aí, uns 300 metros. Já inicia alguma das praias que iremos passear por aqui. São quatro praias. Praia secreta, praia do pazarão, a terceira não lembro e a quarta é do laboratório. A praia do laboratório, que é a praia que... A água que circula na usina para resfriar os equipamentos que produzem a energia nuclear. Como vimos nas explicações, as temperaturas chegam a mais de 300 graus lá para atingir o processo. E daí, a água do mar resfria os equipamentos que fazem esse processo. E essa água é devolvida para o mar quente. A temperatura da água da praia, ouvimos falar que aumenta em torno de 10 graus. A água do mar. E, no caso, fica girando. A água fria do mar entra na usina e sai quente. E esse processo vai aquecendo, como se fosse um aquecimento de uma piscina. A trilha tem algumas informações nas placas. Não há perigo algum. Um lugar todo cercado, todo vigiado. Tem os portões ali de acesso. E tem sinalização. A trilha não é considerada fácil, fácil. Ela tem uma certa dificuldadezinha aqui. Um pouco íngreme. Sim. E também um pouquinho lisa. Devido a umidade natural aqui da mata. Não choveu nada, mas tem umidade. Algumas descidas aqui. Fizeram tipo uma escada aqui com esses pneus. Não é fácil, mas é quase fácil. Um pouquinho de dificuldade para alguma pessoa que tem alguma limitação. Pode ser um pouco difícil. Mas... Vai!